Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje é dia 18 de janeiro de 2022 cara, nossa como o tempo voa, literalmente o tempo voa demais Ontem, dia 17, foi o aniversário de 5 anos da minha empreitada aqui nos Estados Unidos, meia década já nesse país Eu nem sei se eu vou colocar esse vídeo aqui, mas resolvi gravar esse vídeo pra mim ter uma, resolvi gravar esse vídeo pra mim fazer uma reflexão De tudo que aconteceu nesses 5 anos aí, de repente ajudar alguém que de repente tenha vontade de vir pra cá, não só pra cá, mas como imigrar em geral Eu sei que a situação não tá muito favorável, essa situação que a gente tá passando agora não tá muito favorável pra ninguém imigrar Não recomendo ninguém imigrar agora, porque enquanto os governos não falarem, ó, acabou, vamos seguir nossa vida Enquanto não houver isso daí, eu acho que é muito arriscado a pessoa imigrar Mas, cada um sabe os planos que tem no coração, né, só Deus sabe de todas as coisas Mas é só um pensamento meu, né Mas enfim, 2017, janeiro de 2017, cheguei nesse país aqui Com várias expectativas, né, vários sonhos, várias coisas pra realizar, tudo novo, tudo diferente, né Vocês tão vendo aí, ó, como as ruas são diferentes, né É muito diferente do Brasil A vida aqui é totalmente diferente Eu acho que é a correria do imigrante diferente, né Mas vamos chegar lá nesse ponto Então eu cheguei aqui Com a cabeça aberta, né Com a mente bem aberta Que eu faria o que fosse necessário pra Pra ter uma vida aqui, uma vida boa, né Pra dar uma vida boa pra minha esposa Realizar alguns sonhos, né Então com essa força de vontade, essa disposição Eu saí totalmente do que eu trabalhava no Brasil, né Mudei totalmente, né O rumo, né No Brasil, sempre trabalhei ou em escritório Ou dando aula, né Os poucos trabalhos Aliás, acho que o pouco O único trabalho que eu tive, na verdade, manual É quando eu trabalhei em fábrica, né Foi o primeiro trabalho meu, inclusive Assim, um trabalho fixo, né Que eu já tinha... Quando eu era mais jovem Eu lembro Acho que eu tinha o quê? Uns 16 pra 17 anos Não vou lembrar direito Porque a minha mente pra gravar esse tipo de coisa É uma porcaria Mas por volta dessa idade aí Eu lembro que um amigo meu Ele pegou um bico de entregar panfleto, né Nossa, faz muito tempo E aí ele me indicou Falou, ó, por que você não pega isso aqui, ó Os caras tão pagando uma grana aí, né Aí eu falei, ó, vamos lá pra ver, né Acordei 4 horas da manhã Encontrei o pessoal que eu nunca vi na vida lá Chegamos numa... Era uma Kombi, né Uma Kombi Aí tinha aqueles... Era pra entregar panfleto do... Do Carrefour Acho que era do Carrefour, né É um mercado lá, né Não vou lembrar agora Mas vocês estão ligados a esse tipo de panfleto, né Aí... Cheguei lá, não conhecia ninguém Só conhecia o meu amigo, né E aí, tipo, lembro que os caras separaram rotas lá pra cada um fazer, né A gente foi pra uma região que eu nunca tinha ido na vida lá em São Paulo Eu acho que era perto dos jardins lá Hoje em dia eu conheço bem essas... Quer dizer... Conhecia, né Porque faz tempo que eu tô aqui Agora... Enfim Mas não conhecia nada lá Aí tinha que andar os quarteirões lá Eu lembro que eu tava super... Ansioso Com um pouco de medo também De alguma coisa acontecer, né Porque... A gente sabe que o Brasil também não é fácil, né Mas... Fui lá, arrisquei, né Aí tinha que entregar os panfletos rápido Mas eu não tinha experiência nenhuma, né Assim, nunca tinha feito aquilo Ainda não fiquei junto com o meu amigo, né Me colocaram com outras pessoas lá que eu nunca tinha visto Enfim Sei que... Eu fui... Um dia não fui nunca mais, né Não gostei da experiência, não Assim, mas... Refletindo hoje, né Eu creio que foi mais pelo... Pelo medo... Do desconhecido Eu acho que essa foi a grande verdade, assim Porque... Depois que você conhece Depois que você assimila Vira uma rotina, né Isso pode ser uma coisa tanto boa quanto ruim E foi... Esse sentimento que eu tive Quando eu cheguei aqui, né É... Tive esse medo do desconhecido Mas... Com um pouco mais de experiência De bagagem De vivência Lógico que eu... Sou jovem, né 33 anos É... Eu considero jovem Quando eu tinha... Quando eu tinha 16 ou 17 Eu achava que era velho, né Mas hoje em dia Eu tenho uma visão diferente, né É... A gente tem mais experiência, mas... Assim, a gente nunca... Para e pensa que, tipo... Tudo vai acabar, né A gente sempre tenta manter o espírito jovem, né Porque a única certeza que a gente tem na vida É que uma hora vai acabar, né Essa experiência, essa vivência que a gente tem aqui nesse plano Ela é finita, né A gente tem um limite de tempo aí, né Estipulado por Deus, né De no máximo mais 120 anos, né Quem consegue chegar ainda nessa... Nessa idade é privilegiado, né Pode se sentir privilegiado Mas, continuando É... Então, quando eu cheguei aqui com essa disposição, né Eu falei O que vier O que eu tiver que fazer Ou qualquer tipo de trabalho Que vier Eu vou pegar, né Mesmo não tendo experiência Mesmo não sabendo como vai ser Eu vou pegar E aí, de trabalhar em escritório Eu fui para um trabalho totalmente braçal, né Não ter um braçal assim Porque não chegou a carregar tijolo, né Porque acho que o trampo mais braçal que tem É você capinar um terreno Coisa que eu já tive experiência Quando eu era mais novo, né Porque morei em um lugar que era tudo mato Então, capinar terreno Eu já tive essa experiência Ela é muito legal, né Então, essa experiência de... Você fazer um trabalho manual, né Acho que é a melhor palavra Não é nem braçal É manual, né Porque de braçal mesmo Era carregar... Carregar cano, né Cano de PVC Cano de... Pex Eu não sei qual que é a sigla de pex Mas acho que é polietileno Ou alguma coisa assim Depois eu procuro Cano de ferro, né De aço Todo tipo de cano, né Porque a profissão que eu entrei Era de encanador, né Então O mais braçal era isso Você ter que carregar e descarregar A van, né A gente trabalhava com uma van Quem é antigo do canal aí Deve ter visto esses vídeos aí Do meu trabalho nos Estados Unidos, né Se eu lembrar Eu vou colocar no card aí Mas se não, pesquisa aí no canal que tem Então com essa disposição Essa força de vontade Eu comecei nesse trabalho aí E lembro que no primeiro dia Eu tive essa reflexão Eu falei Caramba, será? Será que eu preciso disso, né Tipo Eu não tinha vida ruim no Brasil, né Assim Tinha as dificuldades A gente sabe que o Brasil não é fácil Por conta da Segurança Que foi um dos fatores que eu decidi Mudar Né Porque Nossa, gente É impagável você andar Por aí sem medo, né Você anda a qualquer horário Assim Depende, né Em LA E aqui tem uns lugares aqui Que eu não andaria A qualquer horário, não Mas toda cidade tem seus perigos aí, né Até lá em New Jersey Lá tinha umas áreas lá Que não era muito bom Você andar Em certos horários, né Mas mesmo assim Quando eu comecei a Trabalhar de delivery Que eu não conhecia a cidade, né Eu tive que conhecer Porque só com a experiência Você vai saber dessas coisas, né Mas até perdi o filme Lame errado agora Esse vídeo vai ficar assim É uma reflexão, tá bom? Então Vou cortar pouco Vou cortar só nas pausas muito grandes Então com essa disposição aí Comecei a trabalhar Ah, lembrei, né Trabalhar lá nos encanamentos lá Com o brasileiro lá Que eu considero muito até hoje, né Embora a gente tenha tido nossas diferenças aí, né As coisas que aconteceram, né Como ser humano Eu acho que é uma pessoa excepcional Um coração muito bom Eu gosto muito dessa pessoa ainda Mas no primeiro dia Voltando, né Eu lembro que eu carregando Descarregando aquela van ali Com aqueles canos Um monte de canos, cara Eu como não sabia nada, né A pessoa chegou e falou Ah, você vai ser ajudante Então Descarrega aí Descarrega as ferramentas Descarrega Aí vai eu carregar os bagulhos Tudo pesado, né E eu com essa força física aqui Maromba Como vocês conhecem Vai lá eu carregar os negócios E aí Pra minha sorte, né A pessoa que me pegou pra trabalhar Me ensinou muita coisa, né Então no primeiro dia lá Já comecei a aprender Mesmo que errado Os nomes dos Das peças, né Dos componentes, né Que ligam Que unem os Os canos, né Os tubos No Brasil é Joelho, cotovelo, né Aqui são os nomes diferentes, né Mas eu lembro Eu Ao mesmo tempo que eu Aprendia do jeito que eles falavam Tive que aprender do jeito certo Em inglês, né Porque Cara Incrível como os brasileiros Adaptam as coisas aqui, né Muitas palavras assim Usam diferentes Eu até fiz um vídeo Muito antigo aí no canal Nem sei qual vídeo que é Mas eu falo sobre Os nomes de peças, enfim Aí foi aprendendo, né Eu olhava as pessoas fazendo, né Enquanto ajudava E olhando, né Pra mim Fazer igual, né E aí No final desse primeiro dia aí Eu tive uma crise de consciência Muito grande Eu pensei Cara, o que que eu Tô fazendo da minha vida? Será que isso é necessário mesmo, né? Eu lembro que Esse dia aí Até saem umas lágrimas Do meu olho Assim Aquelas Aquele suor masculino Que desce Mas Não Não fraquejei, né Como disse Não fraquejei Enfrentei Continuei Aprendi muita coisa Aprendi a profissão Consegui aí Fazer Uma casa inteira Sozinho, né Na Distribuir Todo o sistema de água O sistema de treino Eu não quis aprender muito Porque Eu sentia Que era uma coisa Que ia me segurar Na profissão, né Porque o mais importante São os drenos, né Na parte de encanamento Eu não queria aprender Eu Eu sabia No fundo eu sabia Se eu pegasse pra fazer Eu faria Mas Se eu Era capaz de eu estar Trabalhando até hoje Com isso, né E era uma coisa Que eu não queria Na verdade, né Mas voltando aí A motivação De continuar, né Esse medo Do desconhecido E Depois que você Entra na rotina, né Tudo muda, né Você tem mais Você consegue enfrentar, né Você vê que Nada como um dia Após o outro, né Pra Pra continuar Na caminhada, né Então Eu acho que foi A força Desse primeiro dia Dessa Do enfrentar Desse Primeiro desconhecido Aí, né Esse grande medo Aí De arriscar E fazer diferente Foi o que motivou E o que me motiva Até hoje É continuar Nessa jornada Aí Porque se eu Não tivesse Esse primeiro impulso Se eu tivesse Fraquejado E desistido Na verdade, né Provavelmente Eu teria ficado Aí um tempinho E voltado Voltado lá Pra minha rotina Que não era ruim Era muito boa As empresas Que eu trabalhava Eram daqui, né Uma empresa Ficava aqui em Seattle Que é uma das cidades Que eu quero conhecer ainda Não sei se eu tenho Oportunidade Mas quero muito conhecer A outra Era da Irlanda Ambas tinham Clientes grandes Como o Google E o Facebook Então eu trabalhava Direto com essas Essas monstras Aí ganhava muito bem Lá no Brasil Pra trabalhar em casa Será muito boa Eu tô chegando Aqui no mercado Brasileiro Agora Comprar arroz e feijão Vou Fazer minhas compras E depois Continuo com o vídeo Esse vídeo aqui Não vou entrar em mercado Não mostrar preço De nada As coisas que eu cansei Também Esse aqui é o mercado Brazuca Onde eu vou parar Aqui Por que nunca tem Vaga aqui Gente Como que tá caro As coisas Nossa O telho do mercado Ali foi Sem conto Ali em nada Só umas coisinhas Só A inflação Aqui nos Estados Unidos Não tá fácil Não A gente acha Que é só no Brasil Só nós Aqui eu gastava No mercado brasileiro Aqui eu gastava No máximo 50 60 dólares Comprando arroz e feijão As coisas básicas Que eu nem compro Nada superfluo Hoje eu comprei Só um dadinho E um soufflé Aqui só pra Relembrar Mas Cara Tá muito caro As coisas Meu Deus Enfim Onde estávamos Deixa eu ver Se eu retomo Aqui o pensamento É Esse vídeo Aqui já tá Deve tá Uns 15 minutos Já Só pra não Ficar tão grande Né Pra mim Resumir Eu ia falar De etapa Por etapa Da empreitada Aqui Em cada ano Mas vai demorar Muito Deixa nos comentários Se você tem interesse De saber Os acontecimentos Aí Eu me animo De gravar Mais Tô muito tempo Sem gravar Nesse canal Aqui Eu não parei No youtube Eu tenho Outros canais No youtube Um dos canais Tá Tá me satisfazendo Mais Fazer os conteúdos Porque São conteúdos Que eu Já tinha Em mente De fazer Eu tentei Fazendo esse canal Aqui Mas eu vi Que não Ia dar certo Então eu comecei Um dos zero Não vou divulgar Ele aqui Porque não é O intuito Mas Só pra vocês Saberem Que As pessoas falam Ah volta Pro youtube Não saí Do youtube Eu só estou Em outros Assuntos Mas Então Pra resumir Né Eu acho Que a grande Lição Pelo menos Esse primeiro ano Aqui nos Estados Unidos Que eu Tive Foi Esse Enfrentar Do medo Do desconhecido Enfrentar O medo Do desconhecido Depois que você Enfrenta isso E você vê Que não é um bicho De sete cabeças Você consegue fazer Qualquer coisa Literalmente Qualquer coisa Com a experiência Que eu tenho Hoje em dia Eu conseguiria Começar Do zero Acho que Em qualquer país Lógico Que tem países Que tem Características Diferentes É diferente Você começar Do zero Num país De terceiro mundo E num país De primeiro mundo As dificuldades Vão ser diferentes Mas eu acho Mas eu acho que Se você tiver A mesma Se você tiver A mesma disposição A mesma força De vontade Dá pra Começar Em qualquer lugar Do mundo E eu acho E eu acho que As adversidades Elas Elas Vêm Não tem jeito Isso pra Qualquer coisa Que você for fazer Na vida Porque Imagina só Se não tivesse Se não tivesse As adversidades Você não Cresceria Pessoalmente Profissionalmente Espiritualmente Se você não Tivesse esses Tipos de Experiência E eu acredito Que é isso Esse é um dos Propósitos Que a gente Tá aqui Nesse plano Eu acredito Que a gente Em algum momento Da nossa Vida eterna Decidiu Vir pra cá Pra ter Esse tipo De experiência Porque Agora já vou Filosofar Se a gente É uma parte Se a gente É criação Porque eu acredito Na criação Não tem jeito Pra mim Não tem Como o mundo Ter vindo De uma explosão Ou de uma expansão Do nada Isso aqui É design inteligente Enfim Mas isso aí É É só minha visão Se a gente É essa parte Do criador Se ele fez A gente A nossa Se ele fez A gente A imagem Semelhança Dele Então A gente Tem essa parte Dele Dentro da gente Então Em determinado Momento Da nossa vida Eu acredito Eu acredito Eu não sei Eu posso estar errado Eu posso mudar De opinião Também A gente vai aprendendo Conforme As experiências Que a gente vai tendo Mas pode ser Mas pode ser que Especulando A gente Tenha decidido Vir pra cá Ou Enfim Deus mesmo Mandou a gente Pra cá Pra ter Esse tipo de teste Pra ver Quanto a gente Aguenta Eu não sei Tem coisa também Que não faz muito sentido É pra que Que eu vou vir pra cá Passar por todas Essas coisas aqui Se eu já estava Na existência perfeita Eu não sei Não sei São questões Que ainda a gente Não tem resposta Talvez quando a gente Passar por pós-vida A gente vai descobrir Esse tipo de Esse tipo de coisa Enfim Mas acho que Esse foi o vídeo Acho que Essa Assim Ficou um pouco Disperso Talvez Mas Eu quis passar Um pouquinho Dos sentimentos Que eu estou atualmente Pra vocês Saberem que eu estou Bem também Os planos mudaram Com certeza Os planos mudaram Aí E eu estou voltando Pra casa Nem coloquei no GPS Eu já estou Tão acostumado A pegar esse tipo Enfim Os planos mudaram Mas Enfim Está nas mãos de Deus A gente não sabe O dia de amanhã E também não sei Mais quanto tempo Eu vou ficar aqui Talvez no próximo vídeo Eu já nem esteja aqui Quem sabe Ninguém sabe Só Deus sabe Tá bom Já me estendi demais Gente Espero que vocês tenham gostado Aí Não vou pedir pra se inscrever Deixa o like Vai O like Sempre é legal Legal os likes Se você quiser se inscrever Se inscreve Se não quiser também Eu já estou Uma vibe Então Sei lá Mas é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Aí E nos vemos Numa próxima Não sei quando Mas deixa aí nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Tá bom Só pra mim saber Dependendo de como for A gente continua Faz os outros anos Esse foi só A lição do primeiro ano Teve várias outras lições Que eu consigo compartilhar Mas é isso Tá bom Não vou me estender mais não Você já Ficou muito tempo aqui Tchau Tchau